Música Após campanhas e eventos realizados pelo Imosu no mês de junho, a quantidade de doação voltou a cair neste mês, preocupando a entidade que sente a redução de doadores, uma queda de 40% esta semana. Nós estamos em uma época bastante crítica e nós estamos com 50, 60% a menos do número de pessoas que deveriam passar por aqui diariamente. Nós estamos com uma média de 80 pessoas e a gente precisa ter 180 pessoas mais ou menos, 200 pessoas passando por aqui. Então a gente conclama a população, os doadores fidelizados, os doadores de primeira vez, aqueles que não são doadores ainda, venham, venham doar, venham se tornar doadores. E com a diminuição de doadores, as salas de espera ficam assim, praticamente vazias. E isso vai se refletindo na diminuição dos hemocomponentes. O sangue, a gente fraciona esse sangue em hemocomponentes. Nós temos plasma, hemácias e plaquetas. Cada hemocomponente é utilizado para um tipo de coisa, para um tipo de doença, um tipo de necessidade. Então a gente tem as plaquetas que só duram 5 dias e por isso a gente precisa ter doação diária, doação semanal, para ter plaquetas sempre para oferecer. As hemácias já duram de 35 ou 43 dias, dependendo da forma de coleta. Já duram um pouco mais, mas nós estamos com baixa de O positivo, O negativo e dos tipos B também. O plasma tem duração de um ano, então esse hemocomponente raramente fica em falta. Vários fatores, como problemas respiratórios agravados pelo clima frio e seco e os ciclos de vacinação do H1N1 e contra a Covid, são apontados para redução de doadores. Mas Mayra faz um apelo para novos doadores. Quem pode doar entre 16 e 69 anos de idade, estar bem alimentado, bem de saúde, bem hidratado, trazer um documento oficial com foto e ter pelo menos 55 quilos. Nós estamos até fazendo um chamado para quem tiver de 53 a 55 quilos, que queira doar sangue, pode procurar aqui no Hemossu e pedir para falar com a comunicação. A gente está fazendo uma pesquisa com esse público, com novidades aí pela frente. Música 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 Amém.